Eu vou me atirar em seus braços Esta noite sente seu calor Eu quero ganhar seus agrados E beijos e afagos e trovas de amor Eu quero te dar aconchego Te amar sem medo até de manhã Vamos afogar desejos Em abraços e beijos E fazer seu fã Vamos afogar desejos Em abraços e beijos Até de manhã Faça esta noite nossa E deixe quem quiser falar Eu quero é mais que tudo se dane Se você me ama Eu quero é te amar Faça esta noite nossa Me ame até de manhã Sei que com o seu carinho De manhã cedinho Quero ser seu fã Faça esta noite nossa E deixe quem quiser falar Eu quero é mais que tudo se dane Se você me ama Eu quero é mais que tudo se dane Se você me ama Eu quero é mais que tudo se dane Se você me ama Eu quero é mais que tudo se dane Se você me ama Eu quero é mais que tudo se dane Se você me ama Eu quero é mais que tudo se dane Se você me ama, eu quero é te amar Faça esta noite nossa Me ame até de manhã Sei que com o seu carinho De manhã cedinho Quero ser seu fã Faça esta noite nossa E deixe quem quiser falar Eu quero é mais que tudo se dane Se você me ama, eu quero é te amar